Na oração da noite de hoje, invocaremos o poder e a misericórdia de Nossa Senhora do Impossível, tendo a certeza de que Ela nos ouve e que o nosso impossível já está sendo preparado. Esta é uma oração forte e poderosa, capaz de realizar milagres de forma muito rápida. Confie em Seu poder e se entregue nesta noite a esta oração. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Adquira as orações exclusivas de Nossa Senhora do Impossível e fortaleça sua fé. Abra caminho para bênçãos divinas. Clique no link do primeiro comentário e garanta sua fonte de esperança, proteção e milagres agora mesmo. Se inscreva em nosso canal e se conecte com o plano divino. Também clique no botão curtir para que este vídeo alcance mais pessoas e abençoe mais vidas. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois quando você compartilha o bem, ele sempre volta multiplicado. Agora, respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Impossível, Mãe de Misericórdia e Refúgio dos Pecadores, Venho a Ti nesta noite, humildemente, com o coração repleto de fé e esperança, Depositando aos Teus pés os meus mais profundos anseios e necessidades. Tu que és a estrela da manhã, que brilha na escuridão, a fonte inesgotável de amor e compaixão. Escuta minha súplica e intercede por mim diante do Teu Filho amado Jesus. Peço-te, ó Mãe querida, um milagre, minha vida. Uma graça que parece impossível aos olhos humanos, mas que para Ti nada é impossível. Nesta noite, em meio às sombras que envolvem o meu ser e aos desafios que enfrento, Venho buscar a Tua intercessão poderosa. Mãe querida, fortalece a minha fé, renova a minha esperança e guia-me pelos caminhos da paz e da verdade. Mãe amorosa do impossível, Tu que conheces os segredos do meu coração e sabes das minhas lutas e tribulações, Acolhe-me sob o Teu manto protetor e conceda-me a graça que tanto desejo. Sei que Tu és a medianeira de todas as graças e que nada pode resistir ao Teu poderoso auxílio. Em Teu colo materno encontro conforto e segurança e é com esta confiança que me entrego totalmente a Ti nesta noite, tendo a certeza em meu coração que pela manhã verei o milagre se manifestar em minha vida. Que a luz da Tua presença dissipe as trevas da minha existência e que a Tua bondade infinita transforme a minha realidade. Nossa Senhora do impossível, nesta noite de oração, envolve-me com Teu amor materno, protege-me com Tua poderosa intercessão e guia-me pelo caminho da fé e da esperança. Que a Tua vontade, que sempre é boa, perfeita e agradável, se cumpra em minha vida e que eu seja testemunha do Teu poder e da Tua misericórdia. Peço-te, Mãe querida, que intercedas por mim junto ao Teu Filho Jesus, para que Ele atenda o meu pedido e realize o milagre que tanto almejo. que a Tua voz suave e doce ecoe em meu coração, lembrando-me da Tua presença e do Teu amor infinito. Nossa Senhora do impossível, confio em Teu auxílio e sei que pela manhã verei o milagre se concretizar em minha vida. renovo a minha fé, fortaleço a minha esperança e agradeço desde já pela graça que estou prestes a receber. Nossa Senhora do impossível, Mãe Celestial, que conhece os limites da nossa compreensão e os confins da nossa esperança, és Tu que nos ensina que para Deus nada é impossível. Tu, que com o Teu poder divino transforma situações mais adversas e torna possíveis os sonhos mais distantes, peço que venhas em meu auxílio nesta noite. Diante de Ti, ó Mãe amorosa do impossível, deposito a minha confiança e a minha fé, reconhecendo que és a mediadora de todas as graças e a portadora das bênçãos celestiais. És Tu, Nossa Senhora do impossível, que com o Teu manto protetor envolve os Teus filhos e os conduz pelos caminhos da salvação e da paz. Tu és a estrela da manhã que anuncia a chegada de um novo dia. És a esperança que ilumina os corações aflitos e os guia para a realização de seus mais profundos desejos. Com o Teu olhar compassivo e o Teu coração maternal, és capaz de ver além das aparências e de compreender as verdadeiras necessidades da alma. Mãe querida, Tu que estás sempre pronta a atender aos clamores dos Teus filhos e a interceder por eles junto ao Teu amado Filho Jesus, não permitas que eu desanime diante dos desafios e das dificuldades. fortalece a minha fé, aumenta a minha esperança e faz-me sentir a Tua presença em minha vida. Com o Teu poder infinito, és capaz de transformar as lágrimas em sorrisos, as dores em alívio e os impossíveis em realidade palpável. A Tua intercessão, ó Mãe do impossível, tem o poder de mover montanhas e de abrir caminhos onde parece não haver saída. Por isso, confiando na Tua poderosa intercessão e na Tua infinita bondade, peço que atendas ao meu pedido e realizas o milagre que tanto necessito. Que o Teu amor maternal me envolva, que a Tua sabedoria me guie e que a Tua força me sustente nesta caminhada. Nossa Senhora do impossível, com o Teu poder divino, torna possível o que para mim parece inatingível. Realiza o que para os homens é impensável e manifesta em minha vida a Tua graça transformadora. Que pela manhã eu possa contemplar o milagre se manifestando e reconhecer em cada detalhe a Tua presença e o Teu amor infinito. Que a Tua divina intercessão alcance os céus e toque o coração de Deus, obtendo para mim a graça que tanto desejo e espero e que ao receber o milagre eu possa testemunhar a Tua grandeza, a Tua bondade e o Teu poder de fazer o impossível se tornar possível. Nossa Senhora do impossível, quero expressar a minha profunda gratidão por todas as bênçãos que já recebi e pelas graças que tenho a certeza ainda virão. Agradeço por Teu amor incondicional, por Tua proteção e por Tua intercessão poderosa que nunca me desampara. Mãe querida, mesmo antes de ver o milagre se concretizar, eu Te agradeço, pois confio plenamente em Tua palavra e na certeza de que pela manhã o meu impossível se tornará possível. Agradeço por Tua presença em minha vida, por Tua mão que me guia e por Teu amor que me sustenta em todos os momentos. Agradeço, Nossa Senhora do impossível, por ouvires as minhas súplicas, por enxugares as minhas lágrimas e por me mostrar que com fé e esperança tudo é possível. Agradeço por cada obstáculo superado, por cada desafio vencido e por cada graça alcançada através da Tua poderosa intercessão. Com o meu coração transbordante de gratidão, nesta noite, rendo-te graças, ó Mãe Celestial, por me acolher sob o Teu manto sagrado, por cuidares de mim com tanto carinho e por me conduzires sempre para mais perto de Deus. Agradeço por Tua bondade infinita, por Tua misericórdia sem fim e por Tua força que me sustenta e me renova a cada dia. Nossa Senhora do impossível, mesmo diante das adversidades, das incertezas e dos medos, eu Te agradeço por me mostrares que o amor de Deus é maior do que qualquer desafio e que com Ele ao meu lado e com Tua divina intercessão nada é impossível. Por fim, agradeço de todo o meu coração pela certeza que carrego em minha alma, a certeza de que pela manhã o meu impossível se tornará realidade. o meu sonho se concretizará em minha vida e eu serei transformada pela graça e pelo amor de Deus manifestados através da Tua intercessão. Que esta certeza encha o meu coração de alegria, a minha mente de paz e a minha alma de gratidão e que eu possa a cada dia testemunhar o poder da Tua intercessão e a grandiosidade do amor de Deus em minha vida. Nossa Senhora do impossível, rogai por nós que recorremos a Vós em nome de Jesus. Amém. Nossa Senhora do impossível, Mãe de misericórdia e refúgio dos pecadores, venho a Ti nesta noite, humildemente, com o coração repleto de fé e esperança, depositando aos Teus pés os meus mais profundos anseios e necessidades. Tu que és a estrela da manhã que brilha na escuridão, a fonte inesgotável de amor e compaixão, escuta minha súplica e intercede por mim diante do Teu Filho amado Jesus. Peço-te, ó Mãe querida, um milagre, minha vida, uma graça que parece impossível aos olhos humanos, mas que para Ti nada é impossível. Nesta noite, em meio às sombras que envolvem o meu ser e aos desafios que enfrento, venho buscar a Tua intercessão poderosa. Fortalece a minha fé, renova a minha esperança e guia-me pelos caminhos da paz e da verdade. Mãe amorosa do impossível, Tu que conheces os segredos do meu coração e sabes das minhas lutas e tribulações, acolhe-me sob o Teu manto protetor e conceda-me a graça que tanto desejo. Sei que Tu és a medianeira de todas as graças e que nada pode resistir ao Teu poderoso auxílio. Em Teu colo materno encontro conforto e segurança e é com esta confiança que me entrego totalmente a Ti nesta noite, tendo a certeza em meu coração que pela manhã verei o milagre se manifestar em minha vida. Que a luz da Tua presença dissipe as trevas da minha existência e que a Tua bondade infinita transforme a minha realidade. Nossa Senhora do impossível, nesta noite de oração, envolve-me com Teu amor materno, protege-me com Tua poderosa intercessão e guia-me pelo caminho da fé e da esperança. Que a Tua vontade, que sempre é boa, perfeita e agradável, se cumpra em minha vida e que eu seja testemunha do Teu poder e da Tua misericórdia. Peço-te, Mãe querida, que intercedas por mim junto ao Teu Filho Jesus, para que Ele atenda ao meu pedido e realize o milagre que tanto almejo. Que a Tua voz suave e doce ecoe em meu coração, lembrando-me da Tua presença e do Teu amor infinito. Nossa Senhora do impossível, confio em Teu auxílio e sei que pela manhã verei o milagre se concretizar em minha vida. Renova minha fé, fortaleço a minha esperança e agradeço desde já pela graça que estou prestes a receber. Nossa Senhora do impossível, Mãe Celestial, que conhece os limites da nossa compreensão e os confins da nossa esperança, és Tu que nos ensina que para Deus nada é impossível. Tu, que com o Teu poder divino transforma situações mais adversas e torna possíveis os sonhos mais distantes, peço que venhas em meu auxílio nesta noite. Diante de Ti, ó Mãe amorosa do impossível, deposito a minha confiança e a minha fé, reconhecendo que és a mediadora de todas as graças e a portadora das bênçãos celestiais. És Tu, Nossa Senhora do impossível, que com o Teu manto protetor envolve os Teus filhos e os conduz pelos caminhos da salvação e da paz. Tu és a estrela da manhã que anuncia a chegada de um novo dia. És a esperança que ilumina os corações aflitos e os guia para a realização de seus mais profundos desejos. Com o Teu olhar compassivo e o Teu coração maternal, és capaz de ver além das aparências e de compreender as verdadeiras necessidades da alma. Mãe querida, Tu que estás sempre pronta a atender aos clamores dos Teus filhos e a interceder por eles junto ao Teu amado Filho Jesus, não permitas que eu desanime diante dos desafios e das dificuldades. Fortalece a minha fé, aumenta a minha esperança e faz-me sentir a Tua presença em minha vida. Com o Teu poder infinito, és capaz de transformar as lágrimas em sorrisos, as dores em alívio e os impossíveis em realidade palpável. A Tua intercessão, ó Mãe do impossível, tem o poder de mover montanhas e de abrir caminhos onde parece não haver saída. Por isso, confiando na Tua poderosa intercessão e na Tua infinita bondade, peço que atendas ao meu pedido e realizes o milagre que tanto necessito. que o Teu amor maternal me envolva, que a Tua sabedoria me guie e que a Tua força me sustente nesta caminhada. Nossa Senhora do impossível, com o Teu poder divino, torna possível o que para mim parece inatingível. Realiza o que para os homens é impensável e manifesta em minha vida a Tua graça transformadora. Que pela manhã eu possa contemplar o milagre se manifestando e reconhecer em cada detalhe a Tua presença e o Teu amor infinito. Que a Tua divina intercessão alcance os céus e toque o coração de Deus, obtendo para mim a graça que tanto desejo e espero. E que ao receber o milagre eu possa testemunhar a Tua grandeza, a Tua bondade e o Teu poder de fazer o impossível se tornar possível. Nossa Senhora do impossível, quero expressar a minha profunda gratidão por todas as bênçãos que já recebi e pelas graças que tenho a certeza ainda virão. Agradeço por Teu amor incondicional, por Tua proteção e por Tua intercessão poderosa que nunca me desampara. Mãe querida, mesmo antes de ver o milagre se concretizar, eu Te agradeço, pois confio plenamente em Tua palavra e na certeza de que pela manhã o meu impossível se tornará possível. Agradeço por Tua presença em minha vida, por Tua mão que me guia e por Teu amor que me sustenta em todos os momentos. Agradeço Nossa Senhora do impossível, por ouvires as minhas súplicas, por enxugares as minhas lágrimas e por me mostrar que com fé e esperança tudo é possível. Agradeço por cada obstáculo superado, por cada desafio vencido e por cada graça alcançada através da Tua poderosa intercessão. com o meu coração transbordante de gratidão, nesta noite rendo-te graças, ó Mãe Celestial, por me acolher sob o Teu manto sagrado, por cuidares de mim com tanto carinho e por me conduzires sempre para mais perto de Deus. Agradeço por Tua bondade infinita, por Tua misericórdia sem fim e por Tua força que me sustenta e me renova a cada dia. Nossa Senhora do impossível, mesmo diante das adversidades, das incertezas e dos medos, eu Te agradeço por me mostrares que o amor de Deus é maior do que qualquer desafio e que com Ele ao meu lado e com Tua divina intercessão nada é impossível. Por fim, agradeço de todo o meu coração pela certeza que carrego em minha alma, a certeza de que pela manhã o meu impossível se tornará realidade, o meu sonho se concretizará em minha vida e eu serei transformada pela graça e pelo amor de Deus manifestados através da Tua intercessão. Que esta certeza encha o meu coração de alegria, a minha mente de paz e a minha alma de gratidão e que eu possa a cada dia testemunhar o poder da Tua intercessão e a grandiosidade do amor de Deus em minha vida. Nossa Senhora do impossível, rogai por nós que recorremos a Vós em nome de Jesus. Amém. Nossa Senhora do impossível, Mãe de misericórdia e refúgio dos pecadores, venho a Ti nesta noite, humildemente, com o coração repleto de fé e esperança, depositando aos Teus pés os meus mais profundos anseios e necessidades. Tu que és a estrela da manhã que brilha na escuridão, a fonte inesgotável de amor e compaixão. Escuta minha súplica e intercede por mim diante do Teu Filho amado Jesus. Peço-te, ó Mãe querida, um milagre, minha vida, uma graça que parece impossível aos olhos humanos, mas que para Ti nada é impossível. Nesta noite, em meio às sombras que envolvem o meu ser e aos desafios que enfrento, venho buscar a Tua intercessão poderosa. Fortalece a minha fé, renova a minha esperança e guia-me pelos caminhos da paz e da verdade. Mãe amorosa do impossível, Tu que conheces os segredos do meu coração e sabes das minhas lutas e tribulações, acolhe-me sob o Teu manto protetor e conceda-me a graça que tanto desejo. Sei que Tu és a medianeira de todas as graças e que nada pode resistir ao Teu poderoso auxílio. Em Teu colo materno encontro conforto e segurança e é com esta confiança que me entrego totalmente a Ti nesta noite, tendo a certeza em meu coração que pela manhã verei o milagre se manifestar em minha vida. Que a luz da Tua presença dissipe as trevas da minha existência e que a Tua bondade infinita transforme a minha realidade. Nossa Senhora do impossível, nesta noite de oração, envolve-me com Teu amor materno, protege-me com Tua poderosa intercessão e guia-me pelo caminho da fé e da esperança. Que a Tua vontade, que sempre é boa, perfeita e agradável, se cumpra em minha vida e que eu seja testemunha do Teu poder e da Tua misericórdia. Peço-te, Mãe querida, que intercedas por mim junto ao Teu Filho Jesus, para que Ele atenda o meu pedido e realize o milagre que tanto almejo. Que a Tua voz suave e doce ecoe em meu coração, lembrando-me da Tua presença e do Teu amor infinito. Nossa Senhora do impossível, confio em Teu auxílio e sei que pela manhã e sei que pela manhã verei o milagre se concretizar em minha vida. Renovo a minha fé, fortaleço a minha esperança e agradeço desde já pela graça que estou prestes a receber. Nossa Senhora do impossível, Mãe Celestial, que conhece os limites da nossa compreensão e os confins da nossa esperança. És Tu que nos ensina que para Deus nada é impossível. Tu, que com o Teu poder divino transforma situações mais adversas e torna possíveis os sonhos mais distantes, peço que venhas em meu auxílio nesta noite. Diante de Ti, ó Mãe amorosa do impossível, deposito a minha confiança e a minha fé, reconhecendo que és a mediadora de todas as graças e a portadora das bênçãos celestiais. És Tu, Nossa Senhora do impossível, que com o Teu manto protetor envolve os Teus filhos e os conduz pelos caminhos da salvação e da paz. Tu és a estrela da manhã que anuncia a chegada de um novo dia. És a esperança que ilumina os corações aflitos e os guia para a realização de seus mais profundos desejos. Com o Teu olhar compassivo e o Teu coração maternal, és capaz de ver além das aparências e de compreender as verdadeiras necessidades da alma. Mãe querida, Tu que estás sempre pronta a atender aos clamores dos Teus filhos e a interceder por eles junto ao Teu amado Filho Jesus, não permitas que eu desanime diante dos desafios e das dificuldades. Fortalece a minha fé, aumenta a minha esperança e faz-me sentir a Tua presença em minha vida. Com o Teu poder infinito, és capaz de transformar as lágrimas em sorrisos, as dores em alívio e os impossíveis em realidade palpável. A Tua intercessão, ó Mãe do impossível, tem o poder de mover montanhas e de abrir caminhos onde parece não haver saída. Por isso, confiando na Tua poderosa intercessão e na Tua infinita bondade, peço que atendas ao meu pedido e realizas o milagre que tanto necessito. Que o Teu amor maternal me envolva, que a Tua sabedoria me guie e que a Tua força me sustente nesta caminhada. Nossa Senhora do impossível, com o Teu poder divino, torna possível o que para mim parece inatingível. Realiza o que para os homens é impensável e manifesta em minha vida a Tua graça transformadora. Que pela manhã eu possa contemplar o milagre se manifestando e reconhecer em cada detalhe a Tua presença e o Teu amor infinito. Que a Tua divina intercessão alcance os céus e toque o coração de Deus, obtendo para mim a graça que tanto desejo e espero. E que ao receber o milagre eu possa testemunhar a Tua grandeza, a Tua bondade e o Teu poder de fazer o impossível se tornar possível. Nossa Senhora do impossível, quero expressar a minha profunda gratidão por todas as bênçãos que já recebi e pelas graças que tenho a certeza ainda virão. Agradeço por Teu amor incondicional, por Tua proteção e por Tua intercessão poderosa que nunca me desampara. Mãe querida, mesmo antes de ver o milagre se concretizar, eu Te agradeço, pois confio plenamente em Tua palavra e na certeza de que pela manhã o meu impossível se tornará possível. Agradeço por Tua presença em minha vida, por Tua mão que me guia e por Teu amor que me sustenta em todos os momentos. Agradeço Nossa Senhora do impossível por ouvires as minhas súplicas, por enxugares as minhas lágrimas e por me mostrar que com fé e esperança tudo é possível. Agradeço por cada obstáculo superado, por cada desafio vencido e por cada graça alcançada através da Tua poderosa intercessão. Com o meu coração transbordante de gratidão, nesta noite rendo-te graças ó Mãe Celestial por me acolher sob o Teu manto sagrado, por cuidares de mim com tanto carinho e por me conduzires sempre para mais perto de Deus. Agradeço por Tua bondade infinita, por Tua misericórdia sem fim e por Tua força que me sustenta e me renova a cada dia. Nossa Senhora do Impossível mesmo diante das adversidades das incertezas e dos medos eu Te agradeço por me mostrares que o amor de Deus é maior do que qualquer desafio e que com Ele ao meu lado e com Tua divina intercessão nada é impossível. Por fim agradeço de todo o meu coração pela certeza que carrego em minha alma a certeza de que pela manhã o meu impossível se tornará realidade o meu sonho se concretizará em minha vida e eu serei transformada pela graça e pelo amor de Deus manifestados através da Tua intercessão. que esta certeza encha o meu coração de alegria a minha mente de paz e a minha alma de gratidão e que eu possa a cada dia testemunhar o poder da Tua intercessão e a grandiosidade do amor de Deus em minha vida. Nossa Senhora do Impossível rogai por nós que recorremos a Vós em nome de Jesus Amém Nossa Senhora do Impossível Mãe de misericórdia e refúgio dos pecadores venho a Ti nesta noite humildemente com o coração repleto de fé e esperança depositando aos Teus pés os meus mais profundos anseios e necessidades. Tu que és a estrela da manhã que brilha na escuridão a fonte inesgotável de amor e compaixão escuta minha súplica e intercede por mim diante do Teu Filho amado Jesus. Peço-te ó Mãe querida um milagre minha vida uma graça que parece impossível aos olhos humanos mas que para Ti nada é impossível nesta noite em meio às sombras que envolvem o meu ser e aos desafios que enfrento venho buscar a Tua intercessão poderosa fortalece a minha fé renova minha esperança e guia-me pelos caminhos da paz e da verdade Mãe amorosa do impossível Tu que conheces os segredos do meu coração e sabes das minhas lutas e tribulações acolhe-me sob o Teu manto protetor e conceda a minha graça que tanto desejo sei que Tu és a medianeira de todas as graças e que nada pode resistir ao Teu poderoso auxílio em Teu colo materno encontro conforto e segurança e é com esta confiança que me entrego totalmente a Ti nesta noite tendo a certeza em meu coração que pela manhã verei o milagre se manifestar em minha vida que a luz da Tua presença dissipe as trevas da minha existência e que a Tua bondade infinita transforme a minha realidade Nossa Senhora do impossível nesta noite de oração envolve-me com Teu amor materno protege-me com Tua poderosa intercessão e guia-me pelo caminho da fé e da esperança que a Tua vontade que sempre é boa perfeita e agradável se cumpra em minha vida e que eu seja testemunha do Teu poder e da Tua misericórdia peço-te Mãe querida que intercedas por mim junto ao Teu Filho Jesus para que Ele atenda ao meu pedido e realize o milagre que tanto almejo que a Tua voz suave e doce ecoe em meu coração lembrando-me da Tua presença e do Teu amor infinito Nossa Senhora do impossível confio em Teu auxílio e sei que pela manhã verei o milagre se concretizar em minha vida renova minha fé fortaleço a minha esperança e agradeço e agradeço desde já pela graça que estou prestes a receber Nossa Senhora do impossível Mãe Celestial que conhece que conhece os limites da nossa compreensão e os confins da nossa esperança és Tu que nos ensina que para Deus nada é impossível Tu que com o Teu poder divino transforma situações mais adversas e torna possíveis os sonhos mais distantes peço que venhas em meu auxílio nesta noite diante de Ti ó Mãe amorosa do impossível deposito a minha confiança e a minha fé reconhecendo que és a mediadora de todas as graças e a portadora das bênçãos celestiais és Tu Nossa Senhora do impossível que com o Teu manto protetor envolve os Teus filhos e os conduz pelos caminhos da salvação e da paz Tu és a estrela da manhã que anuncia a chegada de um novo dia és a esperança que ilumina os corações aflitos e os guia para a realização de seus mais profundos desejos com o Teu olhar compassivo e o Teu coração maternal és capaz de ver além das aparências e de compreender as verdadeiras necessidades da alma Mãe querida Tu que estás sempre pronta a atender aos clamores dos Teus filhos e a interceder por eles junto ao Teu amado Filho Jesus não permitas que eu desanime diante dos desafios e das dificuldades fortalece a minha fé aumenta a minha esperança e faz-me sentir a Tua presença em minha vida com o Teu poder infinito és capaz de transformar as lágrimas em sorrisos as dores em alívio e os impossíveis em realidade palpável a Tua intercessão ó Mãe do impossível tem o poder de mover montanhas e de abrir caminhos onde parece não haver saída por isso confiando na Tua poderosa intercessão e na Tua infinita bondade peço que atendas ao meu pedido e realizes o milagre que tanto necessito que o Teu amor maternal me envolva que a Tua sabedoria me guie e que a Tua força me sustente nesta caminhada Nossa Senhora do impossível com o Teu poder divino torna possível o que para mim parece inatingível realiza o que para os homens é impensável e manifesta em minha vida a Tua graça transformadora que pela manhã eu possa contemplar o milagre se manifestando e reconhecer em cada detalhe a Tua presença e o Teu amor infinito que a Tua divina intercessão alcance os céus e toque o coração de Deus obtendo para mim a graça que tanto desejo e espero e que ao receber o milagre eu possa testemunhar a Tua grandeza a Tua bondade e o Teu poder de fazer o impossível se tornar possível nossa Nossa Senhora do impossível quero expressar a minha profunda gratidão por todas as bênçãos que já recebi e pelas graças que tenho a certeza ainda virão agradeço por Teu amor incondicional por Tua proteção e por Tua intercessão poderosa que nunca me desampara Mãe querida mesmo antes de ver o milagre se concretizar eu Te agradeço pois confio plenamente em Tua palavra e na certeza de que pela manhã o meu impossível se tornará possível agradeço por Tua presença em minha vida por Tua mão que me guia e por Teu amor que me sustenta em todos os agradeço Nossa Senhora do impossível por ouvires as minhas súplicas por enxugares as minhas lágrimas e por me mostrar que com fé e esperança tudo é possível agradeço por cada obstáculo superado por cada desafio vencido e por cada graça alcançada através da Tua poderosa intercessão com meu coração transbordante de gratidão nesta noite rendo-te graças ó Mãe Celestial por me acolher sob o Teu manto sagrado por cuidares de mim com tanto carinho e por me conduzires sempre para mais perto de Deus agradeço por Tua bondade infinita por Tua misericórdia sem fim e por Tua força que me sustenta e me renova cada dia Nossa Senhora do impossível mesmo diante das adversidades das incertezas e dos medos eu Te agradeço por me mostrares que o amor de Deus é maior do que qualquer desafio e que com Ele ao meu lado e com Tua divina intercessão nada é impossível por fim agradeço de todo meu coração pela certeza que carrego em minha alma a certeza de que pela manhã o meu impossível se tornará realidade o meu sonho se concretizará em minha vida e eu serei transformada pela graça e pelo amor de Deus manifestados através da Tua intercessão que esta certeza encha o meu coração de alegria a minha mente de paz e a minha alma de gratidão e que eu possa a cada dia testemunhar o poder da Tua intercessão e a grandiosidade do amor de Deus em minha vida Nossa Senhora do impossível rogai por nós que recorremos a vós em nome de Jesus Amém Nossa Senhora do impossível Mãe de misericórdia e refúgio dos pecadores venho a Ti nesta noite humildemente com o coração repleto de fé e esperança depositando aos Teus pés os meus mais profundos anseios e necessidades Tu que és a estrela da manhã que brilha na escuridão a fonte inesgotável de amor e compaixão escuta minha súplica e intercede por mim diante do Teu Filho amado Jesus peço-te ó Mãe querida um milagre minha vida uma graça que parece impossível aos olhos humanos mas que para Ti nada é impossível nesta noite em meio às sombras que envolvem o meu ser e aos desafios que enfrento venho buscar a Tua intercessão poderosa fortalece a minha fé renova minha esperança e guia-me pelos caminhos da paz e da verdade Mãe amorosa do impossível Tu que conheces os segredos do meu coração e sabes das minhas lutas e tribulações acolhe-me sob o Teu manto protetor e conceda minha graça que tanto desejo sei que Tu és a medianeira de todas as graças e que nada pode resistir ao Teu poderoso auxílio em Teu colo materno encontro conforto e segurança e é com esta confiança que me entrego totalmente a Ti nesta noite tendo a certeza em meu coração que pela manhã verei o milagre se manifestar em minha vida que a luz da Tua presença dissipe as trevas da minha existência e que a Tua bondade infinita transforme a minha realidade nossa Senhora do impossível nesta noite de oração envolve-me com Teu amor materno protege-me com Tua poderosa intercessão e guia-me pelo caminho da fé e da esperança que a Tua vontade que sempre é boa perfeita e agradável se cumpra em minha vida e que eu seja testemunha do Teu poder e da Tua misericórdia peço Te mãe querida que intercedas por mim junto ao Teu filho Jesus para que ele atenda o meu pedido e realize o milagre que tanto almejo que a Tua voz suave e doce ecoe em meu coração lembrando-me da Tua presença e do Teu amor infinito Nossa Senhora do impossível confio em Teu auxílio e sei que pela manhã verei o milagre se concretizar em minha vida renova minha fé fortaleço a minha esperança e agradeço desde já pela graça que estou prestes a receber Nossa Senhora do impossível Mãe celestial que conhece os limites da nossa compreensão e os confins da nossa esperança és tu que nos ensina que para Deus nada é impossível tu que com o teu poder divino transforma situações mais adversas e torna possíveis os sonhos mais distantes peço que venhas em meu auxílio nesta noite diante de ti ó mãe amorosa do impossível deposito a minha confiança e a minha fé reconhecendo que és a mediadora de todas as graças e a portadora das bênçãos celestiais és tu nossa senhora do impossível que com o teu manto protetor envolve os teus filhos e os conduz pelos caminhos da salvação e da paz tu és a estrela da manhã que anuncia a chegada de um novo dia és a esperança que ilumina os corações aflitos e os guia para a realização de seus mais profundos desejos com o teu olhar compassivo e o teu coração maternal és capaz de ver além das aparências e de compreender as verdadeiras necessidades da alma mãe querida tu que está sempre pronta a atender aos clamores dos teus filhos e a interceder por eles junto ao teu amado filho Jesus não permitas que eu desanime diante dos desafios e das dificuldades fortalece a minha fé aumenta a minha esperança e faz me sentir a tua presença em minha vida com o teu poder infinito és capaz de transformar as lágrimas em sorrisos as dores em alívio e os impossíveis em realidade palpável a tua intercessão ó mãe do impossível tem o poder de mover montanhas e de abrir caminhos onde parece não haver saída por isso confiando na tua poderosa intercessão e na tua infinita bondade peço que atendas ao meu pedido e realizes o milagre que tanto necessito que o teu amor maternal me envolva que a tua sabedoria me guie e que a tua força me sustente nesta caminhada nossa senhora do impossível com o teu poder divino torna possível o que para mim parece inatingível realiza o que para os homens é impensável e manifesta em minha vida a tua graça transformadora que pela manhã eu possa contemplar o milagre se manifestando e reconhecer em cada detalhe a tua presença e o teu amor infinito que a tua divina intercessão alcance os céus e toque o coração de Deus obtendo para mim a graça que tanto desejo e espero e que ao receber o milagre eu possa testemunhar a tua grandeza a tua bondade e o teu poder de fazer o impossível se tornar possível nossa senhora do impossível quer expressar a minha profunda gratidão por todas as bênçãos que já recebi e pelas graças que tenho a certeza ainda virão agradeço por teu amor incondicional por tua proteção e por tua intercessão poderosa que nunca me desampara mãe querida mesmo antes de ver o milagre se concretizar eu te agradeço pois confio plenamente em tua palavra e na certeza de que pela manhã o meu impossível se tornará possível agradeço por tua presença em minha vida por tua mão que me guia e por teu amor que me sustenta em todos os momentos agradeço nossa senhora do impossível por ouvires as minhas súplicas por enxugares as minhas lágrimas e por me mostrar que com fé e esperança tudo é possível agradeço por cada obstáculo superado por cada desafio vencido e por cada graça alcançada através da tua poderosa intercessão com o meu coração transbordante de gratidão nesta noite rendo-te graças ó mãe celestial por me acolher sobre o teu manto sagrado por cuidares de mim com tanto carinho e por me conduzires sempre para mais perto de Deus agradeço por tua bondade infinita por tua misericórdia sem fim e por tua força que me sustenta e me renova cada dia nossa senhora do impossível mesmo diante das adversidades das incertezas e dos medos eu te agradeço por me mostrares que o amor de Deus é maior do que qualquer desafio e que com ele ao meu lado e com tua divina intercessão nada é impossível por fim agradeço de todo meu coração pela certeza que carrego em minha alma a certeza de que pela manhã o meu impossível se tornará realidade o meu sonho se concretizará em minha vida e eu serei transformada pela graça e pelo amor de Deus manifestados através da tua intercessão que esta certeza encha o meu coração de alegria a minha mente de paz e a minha alma de gratidão e que eu possa cada dia testemunhar o poder da tua intercessão e a grandiosidade do amor de Deus em minha vida nossa senhora do impossível rogai por nós que recorremos a vós em nome de Jesus amém nossa senhora do impossível mãe de misericórdia e refúgio dos pecadores venho a ti nesta noite humildemente com o coração repleto de fé e esperança depositando aos teus pés os meus mais profundos anseios e necessidades tu que és a estrela da manhã que brilha na escuridão a fonte inesgotável de amor e compaixão escuta minha súplica e intercede por mim diante do teu filho amado Jesus peço-te ó mãe querida um milagre minha vida uma graça que parece impossível aos olhos humanos mas que para ti nada é impossível nesta noite em meio às sombras que envolvem o meu ser e aos desafios que enfrento venho buscar a tua intercessão poderosa fortalece a minha fé renova a minha esperança e guia-me pelos caminhos da paz e da verdade mãe amorosa do impossível tu que conheces os segredos do meu coração e sabes das minhas lutas e tribulações acolhe-me sob o teu manto protetor e conceda-me a graça que tanto desejo sei que tu és a medianeira de todas as graças e que nada pode resistir ao teu poderoso auxílio em teu colo materno encontro conforto e segurança e é com esta confiança que me entrego totalmente a ti nesta noite tendo a certeza em meu coração que pela manhã verei o milagre se manifestar em minha vida que a luz da tua presença dissipe as trevas da minha existência e que a tua bondade infinita transforme a minha realidade nossa senhora do impossível nesta noite de oração envolve-me com teu amor materno protege-me com tua poderosa intercessão e guia-me pelo caminho da fé e da esperança que a tua vontade que sempre é boa perfeita e agradável se cumpra em minha vida e que eu seja testemunha do teu poder e da tua misericórdia peço-te mãe querida que intercedas por mim junto ao teu filho Jesus para que ele atenda o meu pedido e realize o milagre que tanto almejo que a tua voz suave e doce ecoe em meu coração lembrando-me da tua presença e do teu amor infinito nossa senhora do impossível confio em teu auxílio e sei que pela manhã verei o milagre se concretizar em minha vida renova minha fé fortaleço a minha esperança e agradeço desde já pela graça que estou prestes a receber nossa senhora do impossível mãe celestial que conhece os limites da nossa compreensão e os confins da nossa esperança és tu que nos ensina que para Deus nada é impossível tu que com o teu poder divino transforma situações mais adversas e torna possíveis os sonhos mais distantes peço que venhas em meu auxílio nesta noite diante de ti ó mãe amorosa do impossível deposito a minha confiança e a minha fé reconhecendo que és a mediadora de todas as graças e a portadora das bênçãos celestiais és tu nossa senhora do impossível que com o teu manto protetor envolve os teus filhos e os conduz pelos caminhos da salvação e da paz tu és a estrela da manhã que anuncia a chegada de um novo dia és a esperança que ilumina os corações aflitos e os guia para a realização de seus mais profundos desejos com o teu olhar compassivo e o teu coração maternal és capaz de ver além das aparências e de compreender as verdadeiras necessidades da alma mãe querida tu que está sempre pronta a atender aos clamores dos teus filhos e a interceder por eles junto ao teu amado filho Jesus não permitas que eu desanime diante dos desafios e das dificuldades fortalece a minha fé aumenta a minha esperança e faz me sentir a tua presença em minha vida com o teu poder infinito és capaz de transformar as lágrimas em sorrisos as dores em alívio e os impossíveis em realidade palpável a tua intercessão ó mãe do impossível tem o poder de mover montanhas e de abrir caminhos onde parece não haver saída por isso confiando na tua poderosa intercessão e na tua infinita bondade peço que atendas ao meu pedido e realizes o milagre que tanto necessito que o teu amor maternal me envolva que a tua sabedoria me guie e que a tua força me sustente nesta caminhada nossa senhora do impossível com o teu poder divino torna possível o que para mim parece inatingível realiza o que para os homens é impensável e manifesta em minha vida a tua graça transformadora que pela manhã eu possa contemplar o milagre se manifestando e reconhecer em cada detalhe a tua presença e o teu amor infinito que a tua divina intercessão alcance os céus e toque o coração de Deus obtendo para mim a graça que tanto desejo e espero e que ao receber o milagre eu possa testemunhar a tua grandeza a tua bondade e o teu poder de fazer o impossível se tornar possível nossa senhora do impossível quero expressar a minha profunda gratidão por todas as bênçãos que já recebi e pelas graças que tenho a certeza ainda virão agradeço por teu amor incondicional por tua proteção e por tua intercessão poderosa que nunca me desampara mãe querida mesmo antes de ver o milagre se concretizar eu te agradeço pois confio plenamente em tua palavra e na certeza de que pela manhã o meu impossível se tornará possível agradeço por tua presença em minha vida por tua mão que me guia e por teu amor que me sustenta em todos os momentos agradeço nossa senhora do impossível por ouvires as minhas súplicas por enxugares as minhas lágrimas e por me mostrar que com fé e esperança tudo é possível agradeço por cada obstáculo superado por cada desafio vencido e por cada graça alcançada através da tua poderosa intercessão com o meu coração transbordante de gratidão nesta noite rendo-te graças ó mãe celestial por me acolher sobre o teu manto sagrado por cuidares de mim com tanto carinho e por me conduzires sempre para mais perto de Deus agradeço por tua bondade infinita por tua misericórdia sem fim e por tua força que me sustenta e me renova cada dia nossa senhora do impossível mesmo diante das adversidades das incertezas e dos medos eu te agradeço por me mostrares que o amor de Deus é maior do que qualquer desafio e que com ele ao meu lado e com tua divina intercessão nada é impossível por fim agradeço de todo meu coração pela certeza que carrego em minha alma a certeza de que pela manhã o meu impossível se tornará realidade o meu sonho se concretizará em minha vida e eu serei transformada pela graça e pelo amor de Deus manifestados através da tua intercessão que esta certeza encha o meu coração de alegria a minha mente de paz e a minha alma de gratidão e que eu possa a cada dia testemunhar o poder da tua intercessão e a grandiosidade do amor de Deus em minha vida nossa senhora do impossível rogai por nós que recorremos a vós em nome de Jesus amém nossa senhora do impossível mãe de misericórdia e refúgio dos pecadores venho a ti nesta noite humildemente com o coração repleto de fé e esperança depositando aos teus pés os meus mais profundos anseios e necessidades tu que és a estrela da manhã que brilha na escuridão a fonte inesgotável de amor e compaixão escuta minha súplica e intercede por mim diante do teu filho amado Jesus peço-te ó mãe querida um milagre minha vida uma graça que parece impossível aos olhos humanos mas que para ti nada é impossível nesta noite em meio as sombras que envolvem o meu ser e aos desafios que enfrento venho buscar a tua intercessão poderosa fortalece a minha fé renova renova minha esperança e guia-me pelos caminhos da paz e da verdade mãe amorosa do impossível tu que conheces os segredos do meu coração e sabes das minhas lutas e tribulações acolhe-me sob o teu manto protetor e conceda minha graça que tanto desejo sei que tu és a medianeira de todas as graças e que nada pode resistir ao teu poderoso auxílio em teu colo materno encontro conforto e segurança e é com esta confiança que me entrego totalmente a ti nesta noite tendo a certeza em meu coração que pela manhã verei o milagre se manifestar em minha vida que a luz da tua presença dissipe as trevas da minha existência e que a tua bondade infinita transforme a minha realidade nossa senhora do impossível nesta noite de oração envolve-me com teu amor materno protege-me com tua poderosa intercessão e guia-me pelo caminho da fé e da esperança que a tua vontade que sempre é boa perfeita e agradável se cumpra em minha vida e que eu seja testemunha do teu poder e da tua misericórdia peço-te mãe querida que intercedas por mim junto ao teu filho Jesus para que ele atenda ao meu pedido e realize o milagre que tanto almejo que a tua voz suave e doce ecoe em meu coração lembrando-me da tua presença e do teu amor infinito nossa senhora do impossível confio em teu auxílio e sei que pela manhã verei o milagre se concretizar em minha vida renova minha fé fortaleço a minha esperança e agradeço desde já pela graça que estou prestes a receber nossa senhora do impossível mãe celestial que conhece os limites da nossa compreensão e os confins da nossa esperança és tu que nos ensina que para Deus nada é impossível tu que com o teu poder divino transforma situações mais adversas e torna possíveis os sonhos mais distantes peço que venhas em meu auxílio nesta noite diante de ti ó mãe amorosa do impossível deposito a minha confiança e a minha fé reconhecendo que és a mediadora de todas as graças e a portadora das bênçãos celestiais és tu nossa senhora do impossível que com o teu manto protetor envolve os teus filhos e os conduz pelos caminhos da salvação e da paz tu és a estrela da manhã que anuncia a chegada de um novo dia és a esperança que ilumina os corações aflitos e os guia para a realização de seus mais profundos desejos com o teu olhar compassivo e o teu coração maternal és capaz de ver além das aparências e de compreender as verdadeiras necessidades da alma mãe querida tu que estás sempre pronta a atender aos clamores dos teus filhos e a interceder por eles junto ao teu amado filho Jesus não permitas que eu desanime diante dos desafios e das dificuldades fortalece a minha fé aumenta a minha esperança e faz-me sentir a tua presença em minha vida com o teu poder infinito és capaz de transformar as lágrimas em sorrisos as dores em alívio e os impossíveis em realidade palpável a tua intercessão ó mãe do impossível tenho o poder de mover montanhas e de abrir caminhos onde parece não haver saída por isso confiando na tua poderosa intercessão e na tua infinita bondade peço que atendas ao meu pedido e realizes o milagre que tanto necessito que o teu amor maternal me envolva que a tua sabedoria me guie e que a tua força me sustente nesta caminhada nossa senhora do impossível com o teu poder divino torna possível o que para mim parece inatingível realiza o que para os homens é impensável e manifesta em minha vida a tua graça transformadora que pela manhã eu possa contemplar o milagre se manifestando e reconhecer em cada detalhe a tua presença e o teu amor infinito nossa senhora do impossível rogai por nós que recorremos a vós em nome de Jesus amém amém